inclusive, você produziu aquele clipe agora você dirigiu, eu tenho alguma dificuldade, não sei se vai dar se é a mesma coisa, né, mas você dirigiu aquele clipe do Marrone, né que ele faz um clipe lá e no final tira aquela máscara, como é aquele negócio lá o que você pode falar pra mim daquele clipe? O clipe, na verdade, não é do Marrone, o Marrone ele é empresário e apoia muito o sobrinho dele, que é o Breno Ferreira que é cantor, parece, né inclusive, vamos ter que trazer esse Breno Ferreira traz, porque ele é um caboclo bom demais, tem várias histórias engraçadíssimas, eu tenho certeza que vai ser incrível. Não tem que falar com o Marrone, tem que falar direto com esse Breno, né? É, pode falar com o Marrone com todo mundo. Depois eu vou ligar pra você, Marrone, tá? Vamos conversar. E como é que foi esse negócio aí? E aí a gente pegou e teve uma ideia de trazer, porque essa música na verdade, que ele fez ela já tava lançada com o artista Teteu, que foi o cara, o MC Teteu que fez o feat com ele na música e aí eles fizeram um combinado, falou, não, vamos lançar essa música então com o Breno e com o Teteu aí a gente regravou e fez um clipe e a gente queria arrumar uma forma do Marrone aparecer nessa parada Entrada no clipe. Né? E aí a gente nada de ter ideia, nada de ter ideia de como a gente colocaria o Marrone ali pra fazer, até que o Flanei ligou pra gente de manhã né, fez uma reunião com a gente. Tive uma ideia Falou, cara, acordei com uma ideia louca aqui. O que é que você acha da gente colocar um dublê pro Marrone né, o cara dançando e tal e fazendo coisas assim inimagináveis que ninguém vai imaginar. E aí num corte de câmera, na hora de tirar a máscara do artista esse artista vai ser o Marrone Né? Então foi uma ideia que super funcionou, que virou meme na internet aí. Muito top, muito top. Ele fez uma cara séria. É, ele fez como se ele tivesse feito toda a dança ali e parou, né? Mas tava até cansado. E o Marrone, cara o Marrone é uma figura que eu vou contar uma coisa pra você, que merece. Como é que foi trabalhar com ele? Pode contar, como é que foi trabalhar com o Marrone? Foi uma situação curiosa, porque o Marrone na verdade, ele já tá meio que ligado à minha vida, que meu pai ele mexia com bares em Goiânia né, ele mexia com a noite em Goiânia e na época tinha o bar La Fonchette La Fonchette. Foi o bar o bar que o Marrone, que o Bruno Marrone começou a tocar nos bares de Goiânia tem até um um almo que é de volta aos bares que ele cita o bar, cita meu pai cita todo mundo, e aí eu peguei e falei Marrone, o senhor não lembra de mim mas meu pai, que na época ele tinha um cabelão muito grande ele era apelidado como cabelo meu pai era cabelo, todo mundo chamava de cabelo então ele era conhecido assim. Diferente de um cara na Bahia que tinha um cabelão e era conhecido como careca você acredita? Até hoje ninguém entende esse negócio. Tinha um cabelão o nome dele era careca. E eu tinha na época também mudando o assunto rapidinho agora mesmo, nós voltamos quando eu trabalhava de vendedor na pastelaria, meu apelido era montanha montanha. Aí o povo, todo mundo chegava lá pra poder, falava, não, eu quero ser atendido pelo montanha, e tinha um negão lá também já tá aí, você não tá vendo ele. Aí quando chamava era eu, aí todo mundo ia lá pra poder comprar o pastel só pra saber quem que era o montanha o montanha era eu. E aí rapaz, eu falei pro Marrone, falei você não me conhece, mas meu pai te conhece há muitos anos e tal, ele, poxa vida que massa e tal. Então ele é um cara muito humilde, ele nunca perdeu de fato a essência dele, né? Por isso faz o sucesso que faz até hoje, viraram clássicos. É um cara querido, né? E é um cara muito querido por todo o Brasil e coronel, né? Todo mundo respeita muito porque ele é um astro mesmo, assim, tanto no dia a dia, na conversação quanto na profissão, né? É um cara que leva muito a sério. Então o seu pai já conhecia o Marrone e você também conheceu ele nessa época. Isso, depois de muito tempo, né? Então os caminhos se cruzaram novamente. e aí e aí Obrigado.